O líder da rede Al-Qaeda, Osama Bin Laden, convocou uma guerra santa para terminar com a ofensiva israelense na faixa de Gaza durante gravação de 22 minutos. A autenticidade das imagens foi confirmada pela organização americana Intel Center, especializada em vigiar sites islamitas. Na gravação, intitulada Convocação a Jihad para Frear a Agressão contra Gaza, o chefe da rede terrorista critica a gestão árabe sobre a situação em Gaza. E convoca a Guerra Santa para reconquistar Jerusalém e a Palestina. A mensagem é a primeira enviada pelo líder terrorista em oito meses. Segundo a Casa Branca, a nova gravação revela o isolamento do líder e faz parte de um esforço para coletar dinheiro para suas atividades. O presidente eleito, Barack Obama, declarou que a rede Al-Qaeda e Osama Bin Laden continuam sendo a ameaça número um para a segurança dos Estados Unidos.